O Internacional desperdiça 2 pontos e Curitiba e agora retorna para Porto Alegre para o jogo agora já na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Ceará no Estádio Beira Rio. O Internacional, que caso consiga os 3 pontos contra o Ceará, pode garantir matematicamente uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Porém, além disso, eu quero te falar hoje como é que vai ser a representação do Internacional que acontece hoje em função do jogo da próxima quarta-feira. Não vai ter folga no CT Partigante. Também irei te falar sobre os desfalques para a partida que o Inter pode ter para este jogo com o Ceará. As voltas, atualização sobre o departamento médico do Internacional e também quero falar sobre duas informações importantes. A primeira é sobre o Mikael. Conversei com o empresário jogador para saber a real situação do atleta e por que ele não vem sendo utilizado pelo técnico Armenezes. E a resposta do empresário tem até uma frase um pouco impactante. Além disso, também eu quero te falar sobre dois jovens das categorias do Internacional que vêm sendo convocados regularmente para a Seleção Brasileira e vêm se valorizando cada vez mais no cenário nacional e no internacional. Essas duas joias que no futuro podem render muito, mas muito dinheiro para o Internacional. Então, só antes de começar este vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito este vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas. Ajuda muito no desempenho e na performance do canal também quando deixa o teu gostei. Se tu está chegando aqui pela primeira vez ou se tu assiste os vídeos, porém, tu não se inscreveu? Aproveita e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que aqui no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então, não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional neste momento. O Inter que se representa agora nessa segunda-feira pela tarde. O Inter que jogou ontem no último domingo contra o Curitiba às seis horas da tarde, acabou empatando por um a um. Foram dois pontos desperdiçados. O Inter já agora, a partir de agora, descarta a possibilidade de busca pelo Campeonato Brasileiro. Porque agora o Palmeiras abre dez pontos em relação ao Internacional, faltando cinco jogos, faltando quinze pontos para disputar. Ou seja, o Palmeiras, nesses últimos cinco jogos que tem, precisa perder os próximos três jogos e o Inter ganhar para ter uma nova possibilidade de liderança. Por isso que, nesse momento, o título está matematicamente ainda não, mas virtualmente já nas mãos do Palmeiras. Porém, o Internacional que ainda precisa garantir duas grandes coisas. A primeira, uma vaga na Libertadores na próxima temporada. E a segunda coisa, o Vice-Campeonato Brasileiro. Porque, como eu falei no vídeo de ontem de manhã, o Internacional, se garantir o Vice-Campeonato, irá levar para casa cerca de 42 milhões de reais nesta premiação. Por isso que é de suma importância o Inter ficar na vice-colocação. Lembrando que hoje o terceiro colocado é o Flamengo, 58 pontos. O Inter, nesse momento, está a quatro pontos. O Flamengo teria que fazer quatro pontos para passar o Internacional. Ou seja, o Inter tem ainda uma rodada de gordura para o Flamengo. Por isso que é importante o Inter seguir vencendo no Campeonato Brasileiro. E agora o jogo dentro de casa, contra o time que briga para não cair, é de suma importância o Inter fazer esses três pontos. Lembrando que, para essa partida, o Inter deve ter os retornos de Tyson e Liziero. Ambos jogadores retornam no terceiro cartão amarelo. Além disso, o técnico Armenezes também retorna. A suspensão e deve ficar novamente na casa mata. O Inter, que com o Armenezes, nesse momento, tem 12 jogos de vencibilidade. E é o melhor time no segundo turno. E, além disso, também, o Internacional, a partir agora, para esse jogo contra o Ceará, não deve ter novos esfalques. Só o Gabriel Mercado, o Maurício e o Gabriel, que são esses esfalques que ainda seguem no Departamento Médico do Internacional, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre uma situação que vem ganhando muita força agora nessas últimas semanas. Muitas pessoas vêm perguntando por que esse atleta não vem sendo utilizado. Ele chegou na última janela de transferências, vindo de empréstimo do futebol italiano. Era um jogador que tinha uma perspectiva de utilização, fez uma pré-temporada para diminuir o peso. Diminuiu o peso, está abaixo do peso nesse momento, está 100% fisicamente. E é um jogador que não vem sendo utilizado pelo Armenezes, que é o Mikael. E eu conversei com o empresário jogador, que foi quem trouxe ele aqui para o Internacional. E o empresário disse exatamente isso. O Mikael não tem problemas físicos, ele está 100% fisicamente, ele não tem problema com peso. E o fato dele não estar sendo relacionado é por causa da comissão técnica, por opção do técnico Armenezes. Inclusive o fato dele não vir relacionado. Como nos treinos o Mikael ainda não apresenta grandes coisas, mas assim como o Braia Romero e também o Alemão, é um jogador que apenas não vem sendo utilizado por opção técnica do treinador. E como o Mikael não vem sendo utilizado, existem grandes chances do Mikael deixar o Inter em 2023. Só para lembrar para vocês que o Mikael tem contrato com o Inter até julho de 2023. Porque ele está emprestado. Ele não pertence ao Inter, ele pertence à Sarlenitana. O Inter trouxe o jogador para o empeche uma temporada com passo fixado, caso tivesse oportunidades. Inclusive, por exemplo, no jogo contra o Curitiba, o Gustavo Maia foi um jogador que foi relacionado. E ele, por exemplo, não foi relacionado. O Bré Romero, e ele também não foi relacionado. Por isso que o Tens foi o Inter perdeu muito espaço. E se ele continuar, não ter oportunidades, quem diz o próximo empresário, se ele não ganhar oportunidades, vai ser difícil ele se manter no Internacional. O empresário vai buscar novos clubes para fazer esse jogador voltar um holofote, voltar a ter destaque no futebol nacional ou até mesmo no futebol internacional. Ou seja, se o Mikael não ganhar nessas últimas 5 rodadas que tem no Campeonato Brasileiro, esses últimos 15 pontos que tem para disputar, se o Mikael não ganhar chance, existe uma boa possibilidade do Mikael deixar o Inter na virada da temporada ou até mesmo depois da pré-temporada deixar o Internacional. Passando agora para mais uma informação, eu quero te falar sobre dois jovens das categorias de base do Internacional, mais precisamente do Sub-17. Só antes eu quero te dar uma informação rápida, porque o Inter está na semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Há cerca de dois dias atrás, no último sábado, o Inter venceu por 4x0 o Remo e se classificou para a semifinal e irá enfrentar o Palmeiras. Inclusive, quem vem jogando bem no Internacional no time Sub-20 é o Enzo, filho do Fernandão, novamente fez gol contra o Remo. A partir agora, no Sub-17, agora falando, eu quero te falar sobre os dois jovens, João Dallacorte e Ricardo Matias. Esses dois jogadores vêm sendo convocados em quase todas as convocações agora da Seleção Sub-17, vêm disputando os amistosos com a Seleção e são dois jogadores que vêm ganhando destaque. O Ricardo Matias é um jogador que já é titular no Sub-17, o Dallacorte vem também ganhando bastante espaço. São dois jogadores que dentro da base do Internacional, a direção está lapidando, a direção de base está lapidando, são dois jogadores que têm multas recisórias bem altas, ou seja, o Inter espera vender bastante esses jogadores. O Dallacorte está há muito tempo no Internacional, inclusive ele tem um outro irmão, que é, se eu não me engano, ele é o João Dallacorte e também tem o Luiz Dallacorte, se eu não me engano, que são um irmão gêmeos, inclusive, só que o outro é atacante, esse com um pouco menos destaque que o João. Mas esses dois atletas, tanto o Ricardo Matias, que é um jogador de 1,90m, centroavante, forte, chegou na Ferroviária, quando ele chegou no começo do ano, inclusive eu fiz vídeo falando sobre ele. São dois atletas que vêm ganhando muito espaço dentro do cenário das categorias de base do Internacional, e são dois jogadores que na próxima temporada já agora devem subir, quando esses dois jogadores fizerem agora 18 anos de idade, esses dois jogadores devem subir já para o Sub-20, lembrando que o Ricardo Matias ainda tem 16 anos, não completou 17, o João Dallacorte, esse sim, já está com 17 anos de idade, porém esses dois jogadores já devem, na próxima temporada, subir para o Sub-20, já subir a sua categoria. São dois jogadores que vêm jogando muito bem, neste momento, inclusive, já se fala, inclusive, essa possibilidade, por ter uma multa muito alta, já se fala, inclusive, de algumas sondagens, são dois atletas que, neste momento, de acordo com a base do Internacional, são dois atletas que podem ser vendidos por um grande valor no futuro, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, eu volto logo mais com novas informações do Internacional, não esquece, no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o maior estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Volto logo mais com novas informações, valeu, falou e foi!